Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokai Watch Blasters! E nesse episódio nós tínhamos coisas para fazer que envolviam ir para a loja do Dimi E eu não estou muito afim disso, porque eu não gosto muito desse Yokai aqui nesse jogo Ele é super chato! Desculpa, é um preconceito que eu tenho, mas enfim, tem um... Tem um moleque... Qual o nome dele? Eu não me lembro... Eu não vou passar vergonha no nome, enfim... Ah, bem-vindo! Eu estava esperando por vocês... Ah, o que você quer, Dimi? É que eu comecei a lidar com equipamentos aqui também Então eu pensei que vocês poderiam querer Eu estou trazendo um... Um... Um carpinteiro aqui para fazer essas coisas Ah, isso parece promissor E pode postar que é! Sou eu, afinal, o super-segno Chef-segno Esse é o meu nome Chef-segno Ok Posso criar equipamentos agora com o Cygneton Esse era o meu nome Eu ia falar Electrobus Isso é um Pokémon! Eu acho... Me ignora isso! Enfim, com ele a gente pode fazer vários equipamentos com... A partir de materiais e Oniorbs Que pra mim é um roubo! É coisa que a gente faria no Endgame, na minha opinião Porque nós já teríamos comprado... Já teríamos gastado tudo pra upar Todas as Oniorbs pra upar Então o resto seria pra... Pra fazer os equipamentos Mas você pegou esses materiais na última missão, certo? Combinei eles aqui para poder... Ver o que vai acontecer! Ele nos deu esse daqui de graça? É isso? Eu tô perdido Ai, eu ainda preciso de algumas Oniorbs de pagamento Ai, ainda possível... Escolha esse equipamento Você ainda vai me fazer gastar Oniorbs Por causa do seu maldito exemplo Tudo bem Esse é o material que pode ser útil Eu posso fazer uma Blunt Sword E um Sinister Stick Eu posso fazer mais alguma outra coisa Sinister Stick é bem mais barato Ou... Ugly Ring Que me dá Spirit e defesa O outro me dá Spirit e esse daqui me dá força Eu vou fazer a espada Porque ela me dá força Uou! Que efeito exagerado! Com essa espada eu provavelmente vou poder equipar no... De Bunyan eu espero E assim ele vai ficar ainda mais forte Não que 10 de força seja muita coisa Mas ainda assim Já é alguma coisa A gente tem que fazer essa missão Tem que fazer essa espada Se quiser completar a missão Não necessariamente tem a espada Mas qualquer outro item Enfim E aí cara? O que é que eu vou ganhar com isso? Nada Eu ganhei a espada só Os equipamentos que você levar para a missão Agora... Quer dizer... Os equipamentos vão ser... Vão tornar a missão mais fácil Ahn... Ainda assim Com o Burly como seu instrutor Você não tem muita sorte Ahn... Como assim? Você conhece o Burly? Sim! Eu conheço ele já há um tempo A vida pode ser difícil com ele por perto Ahn... Então deve haver um passado entre eles É melhor vocês voltarem para a sala de comando De qualquer jeito O Burly sempre... É... Pega no pé da pontualidade Eu aposto que ele já tem a sua próxima missão Já preparada e tudo Ahn... Tropas! Essa é a sua próxima missão! Ok... Essa é a sua missão! Vocês vão poder levar os quatro de vocês! Então se preparem! É lá no lounge! Não... Olha só... Logo quando o... O signo então disse Vamos então para o lounge! O que que é lounge? É saguão... É... Desculpa... Enfim... Agora nós vamos poder levar quatro yokais! Que... Já vai ser... Bastante ajuda! Porque a gente só podia ter levado um na última missão! Cadê o Happier? Que eu tenho que equipar eles na minha equipe... Aqui! Eu acho que eu já estou com aquele outro equipado então Eu só preciso equipar mais um... Exatamente! Já estou com o Squeaky aqui! Vamos colocar... Ahn... Eu tenho entre o... 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 O Ray... E o Hide Bat... Eu quero ele! Porque ele é Buffs e de Buffs! Não que eu vá usar agora! Porque não é realmente necessário! Mas... Quem sabe né? Eu... Eu adoro... Yokais assim! Com... Habilidades que são de suporte! Mas... É! Essa vai ser a nossa equipe! Vamos lá! Para a próxima missão! Vai nos dar 150 de One Worms! Nada mal! Vai nos... Devolver o que a gente gastou! E até um pouco mais! Pode deixar! Tchau! Com certeza vou... E tentar não perder pelo menos! Tchau! Blizzy! Adoro ela! Missão começa! Aí vamos nós! Ok! Vamos começar agora com a verdadeira missão! O nosso cliente deixou três coisas caídas no chão! Três coisas? Isso parece muito descuidado! Ha! Ha! Pelo menos nós sabemos onde procurar! Eu marquei a localização dessas três coisas no mapa! Entendo! Parece bem fácil então! É! O que vamos ver! Para a missão agora nós vamos! Beleza! Então... Ele teoricamente marcou as coisas no mapa, mas eu não estou vendo nada! Então... Eu só vou focar em pegar essas Only Orbs porque elas são bem... Eu ainda não sei se vale a pena eu ficar perdendo meu tempo aqui! Eu poderia simplesmente completar várias e várias missões ao invés de perder meu tempo... Espera aí! Eu não me esqueci de dizer uma coisa muito importante! Vocês irão enfrentar vários Yokais que tem umas habilidades de Inspirit muito... Muito ruins! Não consegui uma boa tradução na hora! Desculpa! É... Muito desagradáveis! Enfim! Ele vai falar pra gente sobre os Inspirits positivos e negativos aqui no Blasters! Assim que eles consideram! Que é basicamente os... Buffs e debuffs em teoria dos Yokais! Nada de mais! Nada que vocês já não saibam! Por terem acompanhado as outras séries de Yokai Watch! Vocês não acompanharam! Eu recomendo que acompanhem! Eu tenho Yokai Watch 1 e 2! Completamente... Ahem! Desculpa! Completamente dublados e legendados aqui no canal! Então... Acho que vai valer a pena se vocês quiserem ver... E se interessar mais... E entrar mais no universo de Yokai Watch! Mas... O que é importante agora é que você acredita em si mesmo! Tudo bem! Muito obrigado! Vamos lá! De banner! Eu quero pegar essa Uniorb daqui! Onde que tá? Esses itens que o cliente deixou caídos por aqui! Afinal... Não tá marcado em lugar nenhum! Ah! Ok! Achei! Eu só precisava mexer no mapa! Mas ali estão eles! Tem... Pelo menos um aqui embaixo! E os outros dois eu não tô vendo! Mas pelo menos eu já sei qual o ícone deles! Vamos trocar pros outros Yokaios! Eu quero ver qual é desse daqui! Ahn... Ele não tem um ataque muito interessante! Então vamos trocar pro Hydeabats! Porque eu gosto muito desse Yokai! De como que as skills dele funcionam aqui! Embora... Ainda assim não seja o meu Yokai preferido! E a gente vai trocar ele! Bom... Aparentemente suas habilidades eu tenho que ficar em volta de algum inimigo! É o que eu acho! Vamos tentar! Exatamente! Embora suas habilidades não sejam necessariamente de... Debuffs! Eu ainda... Eu acho que eu preciso dar... Pelo que entendi eu preciso estar perto de um inimigo pra dar buffs! Eu não... Eu posso estar errado! Eu não tentei ainda direito! Eu não quero perder muito tempo aqui! Então... Conseguimos o nosso primeiro item! Eu não sei! Vamos para os próximos dois! Que tem um bem ali embaixo e outro ali na esquerda! Então... Oh shit! Espera! Eu não... Eu não conheço esse Yokai de lugar nenhum! Será que ele é de Yokai Watch? Eu não sei! Enfim! Vamos lá! Vamos lá! Só temos que pegar itens! Essa missão é super fácil! E não tem nenhuma dificuldade aqui! Que até agora não apresentou nenhuma dificuldade em Yokai Watch e Blasters! Pois nós não enfrentamos o que realmente é o jogo! O jogo tem muita boss fight interessante! E é isso que torna o jogo legal também! Eu adoro boss fights e... Quanto mais demorada for uma boss fight, mais difícil ela for! Mais eu vou estar interessado em jogar esse jogo! Então... Apenas aguardem! Porque ainda nesse episódio teremos uma! Bem aqui nos aguardando! Vamos então pegar o último item! E completar a nossa missão! Os três itens foram pegos! Nós conseguimos todos eles! Não! Essa missão foi muito fácil para nós! Oh! Minhas nozes! Minhas nozes! Alguém me salve! Oh! Espera aí! Espera aí! Alguém precisa de nossa ajuda! O quê? Alguém apuros? Ah! Mas que droga! A emergência é caminho! Salve aquele Yokai! A escola fica ao norte daqui! Vamos nos apressar! Ok! Então! Nós temos que resgatar uma figura muito conhecida por todos vocês! Um dos meus Yokai favoritos de todos os tempos! Nosso querido amigo KomaSano! Não se preocupa amiguinho! Eu já estou indo! Ah! Minhas nozes! Não! Não! Nós temos que resgatá-lo! Ele está em grandes perigos! Sério? Talvez ele possa se virar sozinho! Os Blasters existem para ajudar os mais fracos! Vá salvar eles tropa! Ele tropa! Todos vocês derrotem aqueles Yokais para salvar eles! Tá legal! Então nós temos que resgatar o Smoothie! E os outros dois que vão não ser! Como que o Smoothie estaria... 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 Numa encrenca aqui! Estaria arranjando uma encrenca! O Smoothie tem tudo menos cara de Yokai Bully! Sabe? Eu nunca imaginaria o Smoothie entrar numa briga contra o Yokai! Mas parece que os Yokai se foram! Que alívio! Fiu! Que nós salvamos ele! Nós realmente conseguimos! Não! Ei você aí! Para de esconder ele! Vem aqui agora! Não! No Pull! Procupo! Como? É tudo bem se eu vim agora身 maintenant? 00hhohohohohoho... No enrolo... Se essa não foi a coisa do 호fão que vocês viram nesta semana... Eu não sei qualo é o problema de vocês... Mas war real! Wasmsann! Eu acabei de te enviar o nosso endereço Venha se quiser nos agradecer Minha nossa Quando foi que você fez isso? Muito bem então Isso foi inesperado Mas conseguimos superar essa dificuldade A porta está bem ali Escapem, agora Eu vou para casa Encontro vocês depois Tá legal, tchau Até mais amiguinhos Eu senti saudade, mas não por muito tempo Bom, temos que ir agora pela porta Porque o Burnley disse que ficava bem ali Mas ela tá bem do outro lado do mapa Não tem problema, vamos lá Andando Enquanto a gente pode matar a Museocase Talvez o passe, eles droparem o Uniorb É, não Ele dropou uma estrela, tudo bem A porta tá bem aqui, cara Vamos lá, tem que completar essa missão Do Komasan, que ainda assim foi Fácil demais, de qualquer jeito Eu não sei vocês, mas Vamos lá, Blasters A porta está bem ali Mas fica de guarda A missão ainda não acabou Daqui, você não escapa Não, mas nada pode acontecer de errado agora Ninguém é páreo para nós Nós estamos perfeitamente salvos Enquanto a isso Você ouviu alguma coisa? Tipo o quê? Tipo... Ah, não Acá 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 Cargolos Ah, não Ele de novo Não Ai Meu Deus É mais uma vez Sim É ele É o Gargolos Ah, esse é aquele grandão Que vocês enfrentaram No third time Ou melhor Que fugiram No third time Aquele grandão Ele é um Grandalão Talvez não Com suas novas habilidades Vocês talvez possam derrotá-lo A hora para mostrar Seu Soul Ultimate É agora E agora Ele vai finalmente nos introduzir Ao nosso Soul Ultimate Que é a habilidade suprema Que estava faltando para nós E agora Vamos finalmente ter todas as skill sets Para batalharmos E Como eu falei Essa vai ser a primeira batalha Teoricamente falando De boss E O Soul Ultimate Eu vou tentar Tá legal Quer que a gente use Nosso Soul Ultimate No Gargolos Por enquanto Eu vou só atacar ele Eu já estou com o Soul Ultimate Carregado Esse foi bem conveniente Mas Por enquanto O dano que a gente dá É mínimo É quase nada O Gargolos Realmente não está tomando Dano nenhum da gente E Essa É a graça De um De um Uma boss fight Aqui no Blasters Cara O tempo que a gente vai ficar Batalhando contra um Yokai É demais Não vai ser Tão assim Isso daí está realmente exagerado Mas É Até que a gente está saindo bem aqui Embora a gente não vai conseguir Derrotar ele de jeito nenhum É assim É algo muito legal De se fazer Uma batalha demorada Como essa Contra um Yokai Difícil como esse Como o Gargolos Esse cara realmente está Um nível acima do nosso Eu não posso mentir pra vocês Ele está muito Muito mais forte Do que a gente Pode enfrentar Eu vou trocar para ele Pra tentar Talvez ter alguma chance É isso aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! No way! Quem está indo? Ele está muito poderoso! Não tem como! Eu esperava que o resultado seria diferente, mas eu acho que vocês não estão prontos para isso! Você acha? Eu deveria ter tido... Você deveria ter dito isso antes! Uau! Vocês realmente são péssimos! Muito bem então! Eu desejo mais tropa! Recua! Suas galinhas! É hora de voltarem para o seu ninho e passem para aquela porta! Para escapar! Talvez a gente possa passar, mas eu realmente queria continuar tentando lutar! Ele agora está realmente dando mais dano do que o esperado! Droga! Isso é mal! Por que você fez isso comigo? A gente ainda está dando dano nele, mas... Droga! Agora já era para o Raida Bat! Tentei assustar! Beleza! Ele está vivo! Calma lá! Calma lá! Eu não vou dar dano nenhum nele! É simplesmente impossível eu ficar tentando isso! Na verdade, é tentador! Eu adoraria ficar tentando dar um dano nele até ele morrer! Mas isso seria demais! Ia demorar demais! Mas seria bom para o vídeo! Seria muito ruim para a minha saúde! Vamos só recuar! Porque a situação está feia aqui para a gente! Blasters! Retirada estratégica! Ai, mas que droga! Tchau! Tchau! Eu vim agradecer a todo mundo por ter me salvado! Onde estão todos? Eles não estão aqui ainda! Eles devem estar muito deprimidos! Nós... Fomos chutados e... Esmagados de novo! Nem fala! Falou aí disso! Aquilo nem foi uma luta, foi um massacre Ah, eu sabia Nós realmente somos Blasters do fundo do cano Talvez nós sejamos até Demitidos Aqui e agora Vocês não são nada do fundo de nada Vocês são os meus heróis Da nozes Que uma, Sam Ele está certo Vocês ao menos tentaram dar o primeiro passo Na direção certa Os Blasters que até pouco tempo atrás Fugiram de Garbaros pela sua vida Batalharam e enfrentaram ele de frente Isso é um verdadeiro progresso O Sargento Burley Vocês perdem umas e vencem outras É assim que funciona a vida Agora, seu treino apenas começou Eu irei continuar treinando vocês Para tornar vocês Os Blasters e estrelas da região Hello Sargento Burley Estou comovido em lágrimas Graças a você Mas não temos tempo para isso Precisamos chamar os outros Ah, isso não vai acontecer Não é a hora certa para isso Mas O de Bunny e os outros estão aproveitando O próximo Harmonial Ah, pera, que? Eu acabei de receber esse texto Na verdade Eu nunca estive tão feliz antes Ah, o que? Ah, aquele gato de banha Ele não está nem um pouco deprimido Ah, graças a Deus É, tudo bem então Eles são mais resistentes e... E firmes do que eu pensava Treinar esses caras vai mesmo valer a pena Isso vai ser muito divertido Ah, o que? Next time on Yo-Kai Watch Blasters Oh no! Blossom Heights is up to their elbows in Wigland Something smells fishy If you smell that bad, Whisper Why not take it back? Not me The dancing seaweed Chapter 2 Getting into hot water Check it out Don't get burned